A limpeza do feixe de molas aí Faz a limpeza, uma lavagem aí, olha como é que tá aqui O camarada aplicou graxa aqui, não pode, não pode bater graxa aqui não Entendeu? A sujeira que tá aí E suja mesmo, normal Mas quando for fazer a revisão aí, tiver fazendo muito ruído, muito barulho Tem que ver aqui, ó, você tem que trocar os incestos do feixe de molas, entendeu? As buchas Isso aqui tudo é plástico, essa pecinha aqui é plástica, isso aqui também é plástico Tem que fazer a limpeza adequada, lavar isso aqui, bater o produto depois, específico O produto é isso aqui, ó Parece uma tinta preta aqui, mas é especial pra isso aqui Não vai deixar ruído, entendeu? Então na revisão tem que fazer isso aí, ó Limpeza do feixe traseiro Verificar aqui a lona, aqui a sapata de freio Verificar aqui o cilindro de freio Fazer a limpeza do feixe de molas, entendeu? Ver se é o caso, trocar as buchas do feixe de molas Os incestos do feixe de molas Aplicar o produto adequado Isso aqui não vai graxa não, ó Graxa, líquida, graxa Isso aqui vai juntar areia, vai virar um inferno Isso aí, você vai foder com a sua vida Aplicar o produto específico Fica lá dentro, lá, tá vendo? Entre os facãos Isso aí não sai simples não Pode lavar depois aí, ó Passar de terra Parece uma tinta mesmo Realmente uma tinta Mas específico pra ruído Aí nem o camarada vai lá e põe graxa Não pode, cara Tem que ser o produto adequado, entendeu? Olha aí, ó Aqui quando o cliente for fazer a revisão Se ele puder lavar antes Lavar o carro, jogar uma água Antes fica melhor ainda Porque ele já facilita muito aqui, ó Aqui o ideal era tá tudo limpinho, lavado Mas não tem como lavar aqui, né? Dentro da oficina é virar uma lambreca aí, entendeu? Mas aqui dá pra fazer um jeito aqui, ó Vai cumprir a missão também Como é que chama isso aí mesmo? É o anti-fio, né? Anti-ruído É uma película protetora aqui no ar Película protetora no ar A estratégia do ruído Do perujo Só o bolo Então é isso aí, então